Eita pá, estamos em Desembro! É o amigo secreto, embrulha! Se lhe amou Alberto, embrulha! Consuada na casa da tia Becas, embrulha! Recebia cuecas, embrulha! Festa de novo ano, embrulha! Vai ser bem bacano, embrulha! Em Desembro, o cinema no Fox Comedy vai ser uma embrulhada daquelas bem animadas. Ao fim de semana à noite, no Fox Comedy. Toma e embrulha!